Secretário de Estado, Assunto Toponomia na Organização Urbana, Rússio Direção Serviço Municipal, Gestão Mercado no Turismo, Organiza Negociante Sira, Rodihadia, Cidade Baucau. Secretário de Estado, Assunto Toponomia na Organização Urbana, Germano Santa Brita, Objetivo Rússio Visita, Ato Orienta Direção Serviço Municipal, Gestão Mercado no Turismo, Rússio Direção Organiza Negociante Sira, Nebefã, Sassan e Espaço Público e Cidade Baucau. Também o subnegociante Sira e o município Baucau tem que cooperar. Ato Nune, Cidade Baucau, Belemos, No Saudável. Nesse membro governo, hoje em visita oficial, ato faz informação, faz serviço, na mesma toponomia, Rússio Direção Serviço Municipal, com a comunidade Baucau, a população toma, a Beleusa Mercado, Saifalifate, Imperato, Toba, Valeta, Saifalifate, Taka, Trotoar, Saifalifate, Saifalifate, Saifalifate e Saifalifate. Presidente e autoridade município Baucau, Veneranda Lemos, aprecia, a presença secretária de Estado União, também partilha informação balão, no Nune, Bá, Oin, pelo Serviço Macaz, a organiza negociante Sira, Rodihadia. Acompanhe, E aí a gente só a gente vai ter dados no jornalista RTL retando negociante e Mercado Vila Nova Baucau Ramutu que atos Walunulu Racing segunda bem Mercado Fom tua nau ato nuné belé contribui versidade saudável o se local Pedro Delmeida RTL a turma informação factuais não atuais, que até a lua inscreva-se no canal RTTL e atingir o botão de notificação para o comentário no Facebook para a mídia social Siraceluk